Conhece aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição, o governo de São Paulo realizou nesta terça-feira o leilão do Rodoanel Norte, após conseguir derrubar na justiça um aliminar que havia suspendido o certame. Confira agora na reportagem do Daniel Lian. O consórcio Via Ápia venceu o leilão do trecho norte do Rodoanel ao oferecer desconto de 23,10% no aporte público de 1,4 bilhão de reais, mas além de isentar o governo de contraprestações como operação e manutenção. A obra era para ter ficado pronta em 2014. O projeto tem valor de investimento previsto de 3,4 bilhões de reais e segundo estimativas deve gerar mais de 15 mil empregos. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, indica que até o segundo semestre de 2026 será entregue à população. E a perspectiva é que em julho de 2026 o Rodoanel esteja completamente concluído. O que a gente vai ver a partir de agora? Vai começar a ver máquina na pista. Então tem um tempo, obviamente, de assinatura de contrato, aporte de garantia, isso leva algum tempo, mas depois do contrato assinado é mobilização e início de obra. Então a gente vai começar a ver máquina na pista, máquina trabalhando, estrutura sendo concluída, são sete túneis duplos, são 107 obras de artes especiais, então é uma obra de grande envergadura e aí 26 a gente está entregando, se Deus quiser. A expectativa é que com a conclusão do trecho norte do Rodoanel, a circulação diária de aproximadamente 18 mil caminhões na capital paulista deva ser aliviada e desafogue principalmente o tráfego na marginal Tietê. O governo garante que tudo está muito bem ajustado e confia que desta vez não haverá sustos no meio do caminho como paralisação de obras. A gente trabalha com modelo, faz um bom modelo e a gente vê que o modelo é bom quando vem a iniciativa privada. Nós tínhamos quatro players participando e são players capitalizados, são players que têm fôlego financeiro. O fato de eles terem fôlego financeiro é um grande indicativo que essa obra vai andar muito bem a partir de agora. Tenho certeza que vai ser um sucesso. A gente vai acompanhar muito de perto a execução dos serviços. Obviamente, numa obra dessa que está inacabada, está abandonada, a grande questão é a integridade daquilo que foi feito e a quantidade de retrabalho que terá que ser feito. A concessão dos 44 quilômetros terá validade de 31 anos e o trajeto será feito pelos municípios de São Paulo, Arujá e Guarulhos. As obras estão paradas desde 2018. O Rodoanel liga todas as principais rodovias que chegam à capital paulista e passará a contar com 175 quilômetros de extensão. Animado, Tarciso de Freitas não quis saber de economizar força ao bater o martelo no término do leilão. Você sabe que tem que bater o martelo com energia. Quando você bate o martelo com energia, traz coisa boa. É sinal de muitos leilões que vão ser bem sucedidos. Então, você tem que chegar aqui. O pessoal, o primeiro leilão aqui, está tímido ainda, mas eu vou mostrar como é que faz. Virou uma tradição, de fato, em relação ao governador Tarciso de Freitas. Esse ato aí, ele como ministro aqui em São Paulo, a B3, que é a Bolsa no Brasil, ele fazia todas as vezes e está repetindo, evidentemente, a ação agora, já como governador do estado. E começa hoje o prazo para...